Oi pessoal! Cara, vai ter vida! Pela primeira vez aqui no canal, pela primeira vez na vida do canal vai ter vida Pra quem não sabe, VEDA é Video Everyday in April ou August, que é abril ou agosto E eu nunca fiz, nunca tive coragem, porque precisa ter coragem pra fazer isso, né? Porque serão vídeos todos os dias durante o mês inteiro Esse ano, eu tava até pensando no início do ano, fazer em abril Só que chegou abril e eu não me liguei, sabe? Quando começou o VEDA, eu falei, caraca, é abril e eu nem me programei Então, eu decidi fazer em agosto, sem falta E estamos aqui, caramba, será que eu vou conseguir, gente? Será? Por favor, mandem energias positivas pra mim pra que eu consiga terminar esse mês com vídeos direitinho, todo santo dia, tá? Então é isso, já estão avisadas Todo dia, 7h30 da noite, tem vídeo aqui no canal, ok? E hoje, para estrear o VEDA aqui, eu resolvi dar dicas de como organizar o feed do Instagram Cada pessoa tem a sua maneira de organizar Tem aquelas pessoas que gostam daquele feed mais branquinho, todo clarinho E pessoas que gostam dele mais colorido Eu prefiro ele colorido, por quê? Não que eu não goste de feed clarinho, eu acho lindo demais Só que, gente, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser limitada Não gosto, sabe? Se tem uma coisa que me limita, aí já não é comigo Eu até pensei uma vez em fazer um feed todo branquinho, todo clarinho Só que aí... e quando tinha uma foto escura? Não podia postar? Então, por isso, acabei desistindo E pensei em fazer um feed colorido mesmo, que eu também acho lindo Eu, sinceramente, não sei o que eu prefiro Se é feed clarinho ou feed colorido Eu acho que eu prefiro o feed colorido, assim Eu acho que... eu acho um pouco mais bonito Mas claro que para ficar bonito mesmo, tem que ter uma harmonia O meu, assim... tem horas que está bem harmônico, bem bonitinho Às vezes dá uma caidinha Mas eu estou tentando sempre manter ele bem harmônico, bem bonitinho Um feed organizado é muito importante, por quê? Bom, você que tem Instagram, provavelmente você gosta de foto Porque o aplicativo é um aplicativo de fotos Então, quem gosta de foto, gosta de ver fotos bonitas Gosta de tirar fotos bonitas E, consequentemente, vai querer ter um feed bonito Porque você quer que a pessoa chegue no seu Instagram Se apaixone pelo seu feed e siga você Isso é óbvio Ainda mais se você trabalhar com isso É muito importante para as marcas Para todo mundo, para os seguidores Se você não tiver o que agrade eles Eles não vão ficar lá por muito tempo Então, você manter um feed organizado e bonito Vai fazer com que as pessoas se interessem mais A primeira dica que eu quero falar para vocês é Se dedique a tirar fotos bonitas e a postar fotos bonitas Não poste qualquer foto Não tira uma selfie toda cagada Com uma resolução horrível Ah, tá bom, vou postar Não Se não ficou legal Não poste Seja perfeccionista nesse ponto Você só vai acabar poluindo o seu feed E deixando ele mais sem graça Então, se dedique Mesmo que você tenha que montar um cenáriozinho Para tirar uma foto legal Faça Porque vale a pena Uma outra dica É para que você não coloque fotos do mesmo estilo Uma do lado da outra Não coloque fotos de selfie todas assim Uma atrás da outra Porque não fica muito legal Fica alternando Fotos de corpo inteiro também Fotos de look, por exemplo Você colocar uma atrás da outra Não vai ficar muito interessante Então, coloque uma foto de selfie Depois uma foto de paisagem Uma foto de corpo Depois foto de objeto Aí depois foto de selfie de novo Então, por exemplo Se você posta uma foto de selfie Não deixe que do lado da foto Venha uma outra selfie Ou abaixo dela, tá? Não deixe que isso aconteça Uma dica muito legal Para você ter um feed mais harmônico É você seguir um tom Mas você não precisa seguir aquele tom Para o resto da vida Se você posta uma foto com um tom azul Não precisa postar só fotos com tons azuis Não Não, gente Por exemplo Você vai meio que mudando Aos poucos Como eu posso explicar Ah, beleza Resolveram fazer a obra Agora No meu vídeo Muito obrigada Sério, de verdade Era tudo que eu precisava Então eu vou tentar mostrar para vocês Aqui é um pedaço do feed do meu Instagram Eu aqui, por exemplo Eu coloquei uma foto com um fundo marrom Logo em seguida eu coloquei uma foto com um tom um pouco parecido com marrom É meio laranja Do lado eu coloquei uma foto com um tom azul Tem um tom azul Porque embaixo tem uma foto com um tom azul também Logo depois eu coloquei essa foto que tem um tom meio laranjinha Que tem a ver com essas fotos aqui embaixo Depois eu coloquei uma foto que tem tons meio cinza Que tem a ver com esses tons aqui clarinhos dessa foto aqui Depois eu coloquei essa foto meio cinza também Aqui eu coloquei uma foto que eu estou com um vestido laranja Que tem a ver com essa foto aqui Nessa daqui também tem esse tom assim meio marronzinho Tem um pouquinho de azul Que tem a ver também com essas fotos aqui Fica uma harmonia legal Então eu espero que vocês tenham conseguido entender o sentido do negócio A última dica que eu quero dar pra vocês é de um aplicativo pra você organizar Antigamente a gente organizava com o VSCO Can Que era perfeito Pra quem não sabe o VSCO Can é um aplicativo queridinho De quem gosta de foto Ele é um ótimo aplicativo que tem muitos filtros legais Dá pra fazer várias coisas E com ele a gente conseguia muito bem organizar o nosso feed do Instagram Porque ele deixava as fotos como se fosse um feed do Instagram mesmo Mas depois que ele foi atualizado Isso saiu, não sei porquê Foi muita burrice do criador do VSCO Can Porque todo mundo odiou E claro, apareceram outros aplicativos com a intenção de organizar feed Pra nos ajudar, né? Logo depois que o VSCO Can atualizou Eu já achei um novo aplicativo que se chama Unum Acho que é esse o nome Unum Ou Unum Sei lá Que seria esse aplicativo aqui Então Nele você vai poder organizar o seu feed Aqui onde tem Esse simbolozinho aqui do Instagram São as fotos que eu já postei E daqui pra cima É a organização Tá? Fica os quadradinhos em branco Pra você colocar mais fotos E ele é legal porque você pode Colocar a foto onde você quiser Se você achar que não ficou legal aqui Você Passa Não tem muito o que explicar desse aplicativo Tá? É super simples de mexer Pra você Organizar mesmo Coloca onde você quiser a sua foto Você Vai clicar aqui Olha Vai selecionar o branquinho E vai Clicar aqui Vai aparecer as suas fotos Que você tem no rolo da câmera E é só você importar pra cá É muito simples Bom, gente Essas foram as dicas Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você apareceu hoje aqui no canal Não esqueça de se inscrever Clica nesse link aqui Que você vai se inscrever automaticamente E não vai perder mais nenhum vídeo daqui Não esqueça de clicar no gostei Pra ajudar na divulgação do canal e do vídeo Lembrando que o VEDA começou, gente Então é vídeo todo dia Amanhã estou aqui de novo Nesse mesmo horário Então já sabe onde me encontrar Não esqueçam 7h30 da noite Me acompanhe nas redes sociais Meu Instagram E meu Snapchat É LuanaBGS Fanpage facebook.com Barra blog Luana Silva E também acesse o blog Que todo dia tem post É www.blogluanasilva.com Vejo vocês amanhã Um beijo Tchau Tchau